Aí você está começando a consertar o celular, manda mensagem para o seu fornecedor perguntando quanto fica tal tela e ele te passa três valores, Incel, Original e Paralela. Será que a Incel é boa? Será que vale a pena? Como será que funciona essa tela Incel? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec. E hoje pessoal, resolvi falar um pouquinho sobre a tela Incel para quem tem dúvidas sobre se ela é boa, se ela vale a pena e como funciona quando você aplica uma tela Incel. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de escrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quem me segue há algum tempo aqui no canal já sabe que eu critico muito a tela Incel e eu falo que ela não vale a pena. E eu vou estar falando nesse vídeo porque em alguns casos pode não valer a pena você aplicar a tela Incel e porque em alguns casos pode valer a pena você aplicar a tela Incel, bacana? Bom, antes da gente começar, eu vou estar falando sobre o que é a tela Incel para quem não conhece. Pessoal, a tela Incel é como se fosse uma qualidade que está no meio da paralela e da original. Por exemplo, a paralela é uma tela muito ruim, a original é uma tela muito boa. A Incel fica bem nesse meio aqui, ela é uma tela que é um pouco ruim e um pouco boa dependendo da ocasião. Por quê? Porque existe Incel que é boa e existe Incel que é extremamente ruim, perfeito? Ah Renan, então quer dizer que dá para trabalhar com a tela Incel? Calma aí, calma aí que a gente vai chegar lá ainda nesse vídeo aqui, pode ficar tranquilo, bacana? Mas bom, dito isso pessoal, a tela Incel é uma tela que tem uma qualidade muito semelhante à tela paralela, mas ela é como se fosse uma paralela um pouquinho melhor. Logo, você vai ter alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Vamos estar falando primeiro sobre quais são os pontos negativos de uma tela Incel. O primeiro ponto é que ela não encaixa bem no ar. Pessoal, a tela Incel é fabricada com um material diferente da tela original. A tela original é fabricada aqui para ser feita sob medida, por isso que quando você pega, você encaixa aqui e a tela original encaixa perfeitamente. Já a tela Incel, como ela é fabricada com outro material, é normal que às vezes ela fique um pouquinho maior ou um pouquinho mais grossa. Então, quando você for encaixar aqui, ela não encaixa, ela não entra tão bem. É bem normal você aplicar uma tela Incel e ficar saindo luz aqui nos dois cantos. Por quê? Porque ela não desce totalmente no aparelho. Assim como muitas vezes você aplica ela aqui e ela parece que fica sobrando um pouquinho em cima ou faltando um pouquinho embaixo. Por quê? Porque também é normal que o display da tela Incel venha torto com relação ao vidro. Às vezes tinha que estar desse jeitinho aqui. Mas às vezes o que acontece? O vidro fica mais para cima. Então, às vezes você encaixa e ela fica meio torta ali no aro. Ela até encaixa, mas não encaixa tão bem no caso. Isso também é comum com relação à tela Incel. Nossa, Renan, mas essa tela é muito ruim no caso. Pessoal, é como eu falei para vocês antes. Existem Incel boas e existem Incel ruins. Tem Incel que ela é desse jeito, toda torta. E tem Incel que ela vem certinha, casadinha, mas ela ainda vai ter os pontos negativos dela, tá ok? E bom, dito isso agora, vamos passar aqui para o segundo ponto negativo de uma tela Incel, que é danificar com extrema facilidade, inclusive na aplicação. Quando você pega uma tela Incel, é muito fácil você quebrar ela durante a aplicação. Por quê? Porque ela é uma tela de baixa qualidade. Material de baixa qualidade quebra fácil. Então, toda vez que você for aplicar uma tela Incel, você vai ter que tomar cuidado. E você tem que ter em mente que às vezes, mesmo tomando cuidado, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque mesmo tomando cuidado, é uma peça frágil. E peça frágil tende a danificar com extrema facilidade, como eu já falei antes, tá ok? E bom, dito isso, além desses dois pontos, a gente ainda tem o terceiro ponto negativo da tela Incel, que é não funcionar os sensores ou precisar adaptar. Pessoal, o nosso aparelho aqui tem alguns sensores. O iPhone aqui tem alguns sensores, o Android vai ter alguns sensores e assim por diante, perfeito? Normalmente, esses sensores aqui vão servir para várias coisas. Por exemplo, o J5 tem aquele sensor dos botões, que você aperta para voltar ou que você aperta para abrir janela. Além disso, ele tem um sensor bem aqui em cima, que é o sensor de luminosidade e proximidade. Para que serve esse sensor? Esse sensor serve para o seguinte, vamos supor que você veio aqui e atendeu uma ligação. Quando você coloca o aparelho no ouvido, ele vai apagar a tela para que você não fique aqui clicando na tela com o seu rosto. Aí, quando você tira o seu rosto daqui, ele vai acender a tela automaticamente sozinho. Isso é a função desse sensor. Só que, muitas vezes, quando você aplica aqui uma tela Incel, ela fica bem na frente desse sensor. Logo, o sensor vai acreditar que tem alguém na frente o tempo todo. Então, toda vez que você for atender uma ligação, ele vai apagar a tela. E você não consegue acender a tela aqui, até que a pessoa do outro lado desligue. Por esse motivo, muitas vezes, acaba se tornando ruim para você utilizar uma tela Incel. É claro, pessoal, que tem uma forma de você adaptar e aplicar a tela Incel do jeito certo. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu falo passo a passo e eu mostro na prática como aplicar uma tela tanto paralela quanto Incel do jeito certo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você, tá ok? Mas, bom, dito isso, esses aqui são os principais pontos negativos de você aplicar uma tela Incel. Agora, vamos estar falando sobre quais são os pontos positivos de você aplicar uma tela Incel. Primeiro, é muito mais barato. Pessoal, a tela Incel, com relação ao original, ela costuma ser muito mais, muito mais barato. Por exemplo, vamos supor que essa tela aqui, ela custa R$ 250,00. Normalmente, uma tela Incel, ela vai custar R$ 120,00, R$ 110,00 e, às vezes, até mesmo R$ 100,00 no caso. Então, a diferença de preço é muito, mas muito grande, o que faz com que o serviço acabe ficando mais barato também, tá ok? O outro ponto positivo é que você consegue concorrer com as outras lojas da sua região. Pessoal, a gente sabe que quando a gente começa a consertar celular, acaba se tornando um pouquinho difícil de trabalhar, porque, muitas vezes, a gente só quer trabalhar com a peça boa. Mas, todo mundo da nossa região acaba trabalhando também com a peça ruim. E, sendo assim, eles costumam cobrar mais barato que a gente. Logo, para a gente conseguir concorrer em preço com eles, a gente tem também que aplicar uma tela de mais baixa qualidade. Sendo assim, a Incel te ajuda a aplicar uma tela que é um pouquinho melhor que a paralela, e, ainda assim, conseguir ganhar dinheiro e concorrer com as pessoas da sua região. Ah, Renan, então quer dizer que a Incel vale a pena? Pessoal, depende muito. Como assim depende? Se você está começando a consertar celular agora e todo mundo na sua região aplica a tela Incel, por obrigação, você também vai ter que aplicar a tela Incel. Por quê? Porque todo mundo está cobrando mais barato, e você não vai conseguir, assim, ganhar clientes se você estiver cobrando mais caro. Então, se na sua região todo mundo aplica a tela Incel, eu recomendo que você procure algum fornecedor da sua região que tenha uma Incel de boa qualidade. Ah, Renan, mas toda Incel na minha região é de má qualidade. Então, nesse caso, você vai ter que pensar se realmente vale a pena. Às vezes vai valer a pena você cobrar um pouquinho mais caro e aplicar uma tela boa do que aplicar uma tela ruim, e acabar perdendo tanto dinheiro, porque você vai ter prejuízo, quanto o cliente porque ele vai ficar bravo com você por conta da qualidade da peça. Bacana? Outro ponto importante, pessoal, é que muitas vezes vale a pena também você pesquisar em outros fornecedores para ver se eles têm uma Incel de boa qualidade. Às vezes na sua região não tem, mas você encontra um na região vizinha, na cidade vizinha, que tem uma tela boa e você consegue aplicar aquela Incel, perfeito? Mas uma coisa bacana é que a Incel com aro, ela costuma ser muito melhor do que a Incel sem aro. Por quê? Porque a Incel com aro, ela já vem aplicada no aro, então não tem tanto risco de quebrar durante a aplicação, e normalmente a qualidade aqui de brilho de touch, ela vai ser melhor do que a tela Incel sem aro, no caso, perfeito? Então, se você puder agora, eu recomendo que você trabalhe com a Incel com aro, no caso. Bacana? Ah, Renan, mas e se na minha região poucas pessoas trabalham com a tela Incel? Nesse caso, na minha opinião, não vale a pena você trabalhar com a tela Incel. E por quê? Porque as pessoas que têm loja na sua região provavelmente estão no mercado há mais tempo que você. E se as pessoas que estão no mercado há mais tempo que você não estão aplicando a tela Incel, alguma coisa de errado tem. Então, se eu fosse você, eu também não aplicaria, porque a chance de ter prejuízo é muito, mas muito grande mesmo, tá ok? Bom, outro ponto importante, pessoal, é que vocês podem, no caso, explicar para o cliente que essa é uma tela de qualidade inferior. Muitas vezes o cliente vai entender que essa tela vai danificar mais fácil e, consequentemente, ele vai optar pela tela original China. Ah, Renan, mas e se o cliente optar pela Incel e ele pedir garantia? Eu tenho que dar garantia? Pessoal, isso depende bastante. Pela lei, a gente é obrigado a fornecer garantia, tá ok? No entanto, a maioria dos lojistas que trabalham com a tela Incel, eles não fornecem garantia. Eles falam para o cliente que não tem garantia. Se o cliente quebrar a peça, é azar do cliente. Se a tela do defeito, é azar do cliente. E fim de conversa. Muito cliente aceita esses termos, tá ok? Eu já vi muito lojista trabalhando com isso e não ter problema nenhum. No entanto, eu não recomendo trabalhar dessa forma. Por quê? Porque se o cliente trocar hoje com você e semana que vem a tela der defeito, ele vai querer a garantia. Mesmo que ele tenha falado que não queria. Ele vai querer a garantia de qualquer forma. Sendo assim, se ele for até a justiça e quiser te processar, ele vai ganhar esse processo, porque pela lei a gente é obrigado a fornecer 90 dias de garantia, tá ok? Então, é mais ou menos aquilo que eu falei. Só vale a pena você aplicar a tela Incel se todo mundo da sua região estiver trabalhando com a tela Incel. Infelizmente, pessoal, ninguém gosta de aplicar a tela Incel. Mas se todo mundo estiver trabalhando com essa peça, você vai ter que trabalhar com ela também, porque você não tem escolha. Ou você trabalha, ou você vai perder clientes e, consequentemente, pode acabar fechando o seu negócio, tá ok? Bom, dito isso, eu espero que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês e eu espero também que vocês tenham gostado. Agora, eu vejo cada um de vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!